Queridos irmãos e irmãs, em Cristo Jesus, estimado povo de Deus que está aqui, da Diocese inteira, recordo os concelebrantes, especialmente o padre Zico, que está comigo aqui à direita, e o padre Lucas, que coordena essa dimensão do Serviço de Animação Vocacional. Todos os padres que estão aqui, as irmãs religiosas, eu vejo que tem tantas, os irmãos religiosos, tantos leigos e leigas, e vocês, sobretudo, que são seminaristas. A presença de vocês nos faz estar bem, estamos bem. Isso desde o início, isso. Também recordo a presença dos representantes das paróquias da Arquidiocese, bem como o Serviço de Animação Vocacional da Arquidiocese. Hoje, nós iniciamos o ano vocacional, que vai até no domingo do ano que vem, neste domingo aqui, em todo o Brasil. Hoje também é dia de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Gostaria de vos apresentar alguns pontos sobre estes dois pontos. Primeiro, olhando para a realidade daquele que se apresenta como aquele que no Evangelho é dito que as pessoas olhavam para ele e zombavam e davam risada, com exceção de uma pessoa. O primeiro ponto é aquele de hoje, ao chegarmos ao final dos domingos do ano, visto que no domingo próximo estaremos já no Advento. Começamos já, domingo que vem, começamos a preparar o nosso coração para vivermos o tempo do Natal do Senhor. Ainda não, temos mais uma semana. Hoje é dia de Jesus Cristo, Rei do Universo. É Ele que ficou calado e não falou nada. E nos mostrou o Evangelho através do seu estar calado, como a gente vive, como a gente reage. Isto porque sabemos que quando Ele se cala, é porque confia profundamente em alguém mais profundo. Alguém mais profundo. E sem dúvidas, não há alguém por mim. E os chefes zombavam, diz o Evangelho. Na verdade, era puro zombar, tirar sarro. E Ele não se salva a si mesmo. Diante da cabeça de Jesus, tinha o motivo da sua cruz. Este é Jesus de Nazaré. Este é Jesus de Nazaré. O que está sobre a cruz. Aquele que vai dar a sua vida. Que está em todo lugar, esta cruz. Onde nós formos, tem essa cruz. Sempre. Jesus que dá a sua vida. Jesus que morre por nós. Sabemos que quando Ele se cala, é porque Ele confia profundamente em alguém. Na verdade, era puro zombar, tirar sarro. Ele não se salva a si mesmo. Este é o Jesus Nazareno. Ele ficou calado, quase até o fim. Quando gritou, diz o Evangelho, ao Pai, dizendo que, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Lucas 23, 46. Até lá, Ele praticamente não falou nada. Talvez foram poucos os que compreenderam no seu olhar compassivo de Deus para o ser humano. Eles zombavam de Jesus e repetiam. Salva outros. Salva-se a si mesmo, se Tu és o Messias. De fato, ninguém se salva a si mesmo. Nem Jesus Cristo, o Filho do Pai. Precisamos muito de Jesus Cristo para a nossa salvação. Muito mesmo. No meio de tanta mesquinhez, uma aflição. Jesus, lembra-te de mim quando Tu chegares no Teu reino. Aquele Senhor que, ouvindo as palavras de Jesus, lhe chamaram a atenção e diz assim, lembra-te de mim quando Tu chegares lá no Teu reino. Aquele um que foi sepultado e que depois foi acolhido com Jesus lá no reino. Sim, este tinha visto e notado a diferença que havia nele. Maria, a mãe, estava lá também, estava lá no chão. Não se fala dela nesse momento. Ela sabia do que tinha no coração do Filho. Ela conhecia o Filho por dentro. Mais do que nós, Nossa Senhora Aparecida, conhecia Jesus Cristo muito, muito mais. Ninguém nos amou tanto como Ele fez. Temos tanto amor pelos nossos pais. Ninguém como Jesus Cristo tem por nós. Nós, todas as vezes que viemos aqui, neste lugar, nesta catedral, lugar da presença do Cristo Eucarístico e do Cristo Crucificado. Sim, nós temos o Cristo Eucarístico aqui, Cristo à nossa frente, e o Crucificado aqui, o outro lado, que está olhando para nós. Fixemos o nosso olhar nele. Nele, quantas vítimas desconhecidas sofreram, sofre, hoje sofrerão até o fim, quantas delas? Vocês já conseguiram imaginar? Pena que o Crucificado está desaparecendo dos nossos lares. Não os Crucificados, no plural. O Crucificado está desaparecendo dos nossos lares. Como faria bem um pequeno altar, onde estão o Crucificado, a Bíblia, o Terço, a Água Benta, e uma foto da família. Nós passamos por lá todos os dias. Nós enxergamos a criançada que está aí, que está com seis, sete, oito, dez anos, eles enxergam, eles veem o Pai e a Mãe rezando a Jesus que está ali presente, que está querendo nos falar alguma coisa. Bem próximo do lugar da nossa passagem. Ao beijar a cruz, ouvimos ele dizer, se alguém vier atrás de mim, carrega a sua cruz e me siga. Se alguém vier depois de mim, então carrega a sua cruz também. Vai comigo. Tu não vai sozinho, nunca. No final de tudo, a vida está sempre presente, muito presente, muito próxima de cada um de nós. O que aconteceu a Jesus não é a verdade. Ele sabia em quem confiava, por isso ficou mudo, não falou nada, cheio de vontade, de verdade e mudo. Deus Pai, que deve ter sofrido muito com o Filho, no momento oportuno, enviou uma mensagem. O templo se rasgou. Aquela que era a veste que estava lá, rasgou-se de em cima até embaixo. O templo se rasgou, ele se rompeu. O segundo ponto que nós gostaríamos de trazer para a nossa vida hoje, tão importante para nós, o ano vocacional. Este é o terceiro ano vocacional. Nós já tivemos outros dois. Em 1983, com o Vem e Segue-me. Em 2003, com o batismo, fonte de todas as vocações. Agora, para nós, até a sua conclusão, o tema é esse. Vocação, graça, emissão. E o lema, Corações ardentes e pés a caminho. Caminhamos pelas estradas da vida com o coração ardente, com a luz acesa. Conforme nosso Papa Francisco, hoje é tempo de toda a pastoral é vocacional. Toda a formação é vocacional. E toda a espiritualidade é vocacional. Nós encontramos isso no documento dele. Hoje, nossas equipes vocacionais, paroquiais e arquidiocesanas vêm com uma vela. Devem estar escondidas, em algum lugar, devem estar guardadas. Aqui, o grupo central, onde o padre Lucas Marubim coordena, tem uma vela maior, que vai ser acesa. Esta aqui, que já está acesa. Esta aqui. Em todas as paróquias da arquidiocese, nós iremos. Eu vou junto com vocês. Onde for, onde vocês marcarem, aonde for necessário ir. Em todas é necessário ir. Sempre. Em todas elas. Vamos nos programar para isso. Não podemos deixar que as vocações sejam resultado de uma pessoa somente. Não. Precisamos de um grupo de pessoas, de todas as etapas da vida, para chamar, para acompanhar a todos. Um grupo que acompanhe os leigos, que acompanhe quem tem vocação para a vida sacerdotal, que acompanhe quem tem vocação para a vida religiosa, que acompanhe quem tem vocação para as outras também. Quando alguém manifesta a sua vocação, é só enviar para a pessoa que é responsável. Ela vai fazer o acompanhamento. Lembre-se de que no grupo deve existir gente de todas as etapas. Convidem a todos. Não deixe de convidar os jovens, as crianças, e até pessoas com um pouquinho mais de idade também, porque normalmente são pessoas que se perguntam sobre a vida também. Quando alguém aparecer para ser acompanhado, o que fazer? Três pontos. Três coisas importantes. A primeira é ouvir esta pessoa. Ouvir o que ela tem a dizer. Escutar. O que ela tem a te dizer? Fala. O que te trouxe para cá? O que tu queres dizer por aquele que é o líder, a líder vocacional? Pode falar. Segundo, discernir. Discernir significa ajudar a pessoa a tomar uma decisão para a sua vida. Significa o quê? Significa você vai dizer sim ou não. Você vai dar o passo ou você vai ficar onde está? Você vai conseguir dar o passo para frente ou não? E terceira é olhar para Jesus Cristo. Sempre olhar para Jesus Cristo. Conversar com Ele. Vir aqui tem Jesus na Eucaristia, tem Maria, a mãe de Jesus, tem Jesus na Eucaristia aqui do lado. Sempre conversar com Jesus, que sabe o que Ele vai dizer. Nós desejamos que o ano vocacional ajude cada pessoa a acolher o chamado de Jesus como um presente, como uma graça. E seja uma oportunidade para que mais e mais corações ardam e que os pés se ponham a caminho numa saída missionária. Senhor nosso Deus, infinitamente bom e misericordioso, vós dissestes que não ficaríamos sem bons pastores. por isso eu vos peço, envia, envia mais pastores ao vosso povo, bem como também religiosas, leigos e todo o povo que irá um dia se casar. Olha por nós que vivemos hoje o dia de nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo. Dá-nos sempre saúde e paz. Te pedimos por Deus, Pai, na unidade do Espírito Santo. Amém.